Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Skylander Super Chargers, jogo exclusivo, na verdade exclusivo, nada né, tem pra tudo quanto é console, o jogo aí na sua versão para o espirro, sua versão para o espirro, Nintendo Wii U. Bom, nós vamos aqui então ver se nós podemos dar um upgrade aqui na minha linda elfa, porque ela tá sem nada né, e nós precisamos aí de novas habilidades, vamos comprar aqui o corte circular, tudo que eu tenho direito aí que tiver dinheiro eu vou comprar, porque ela tá com level muito baixo, atagas pontudas, pro meu amiguinho a torre ataca, tá beleza, eu tô sem grana né, só tive que comprar isso, nossa só tinha dinheiro pra isso, que pobreza. Bom, pelo menos agora eu tenho esse giro aqui, que já é um bom ataque em área. Bom, vamos até a nova loja então, que eu não vou ter dinheiro nenhum pra comprar nada né, porque eu tô pobre, porém vamos ver o que a gente consegue aí né, adicionar aos meus inventários. Com licença, vamos ver, é um vendedor bem amigável que tava lá né, talvez ele consiga me vender algo legal, com licença. Ainda não. Reabastecemos o tempo todo, então lembre-se de voltar sempre. Falando nisso, lembre-se de guardar qualquer safira alada que encontrar. Essas belezinhas garantem descontos aqui, na equipe de mecânicos do Sharfim e nas melhorias da senhorita Persephone. Ah, não sabia disso. Interessante. Ouvi que você está indo em uma missão em breve. Tentar manter um negócio... Deixa eu ver, ah tu tem chapéus e essas coisas, ó um pudim. O que que é isso aqui? Pedra. 50 mil. Caraca. Tá tudo muito caro. Safira alada. 2% de desconto ao fazer compras. Ah, isso é muito bom, velho. Essas safiriazinhas ali. Cairstone do Pirates. Ah, são cartas? Cara, tem mercadeiras interessantes. Infelizmente eu tô sem dinheiro, cara. Não vai dar dessa vez. O Mestre Eon e os outros estão esperando por você. Boa sorte, Skylander. Ah, muito obrigado. Eu voltarei outro momento quando eu tiver dinheiro, ok? A sua lojinha apareceu bem legal mesmo. Bom, vamos até o Mestre Eon, então. Eu espero que dessa vez eu consiga dar uma... Upada aqui, né? Na minha silenciosa, mas mortal, na minha alfa noturna. Vamos lá, vamos falar com o Mestre Eon. Olá, Mestre Eon. Uau! Queria ser tão bom em inspirar pessoas quanto esse cara. Mesmo assim, é difícil se empolgar em ir pra uma biblioteca. Não é, Hugo? Deixa pra lá. É claro que o Hugo ia adorar ir pra uma biblioteca e é nerdzão, né? Bom, vamos pra biblioteca de Conjuradores. Prepare-se para partir. Vamos lá, elfa. Estamos preparados. Uau! Este lugar é incrível. Olha só todos esses livros. Eu podia ficar aqui pra sempre. Mantenha o foco, Hugo. Estamos aqui pra uma coisa. Descobrir como impedir o escuridão. E tome cuidado. Essa não é uma biblioteca comum. Vamos lá, Kali. É só um bando de livros idiotas e mofados. Essa é a missão mais chata de todas. Peguei! Viu? É por isso que eu não leio. A chegada do escuridão por Pompfri Lefusbottom. Ótimo trabalho, Flynn. É exatamente o que estamos procurando. É? Digo, claro que é. E eu tenho que admitir. Este primeiro capítulo te prende mesmo. Nossa, piadinhas com livros. A biblioteca dos Conjuradores. Ok, né? Tem que haver alguma coisa nessas páginas que nos dê uma ideia de como detê-lo. Dê uma olhada, Skylander. E tenha cuidado. Eu vou entrar no livro, né? Vamos. Vamos nessa. Agora o barato vai ser louco. Acho que você até é transportado, mano. Antes de criarem os portais, os anciões exploraram o universo usando relíquias mágicas chamadas motores da fenda. Mas, na pressa de espalhar a luz das Skylands para outros mundos, eles criaram um poderoso motor da fenda que abriu uma porta para um mundo proibido e libertou uma força destrutiva para as Skylands. Caraca, que incrível isso, velho. Tá, vamos lá. Cara, essa arte ficou incrível. Isso aqui seria uma versão do 3DS, velho, na minha opinião, esse tipo de gráfico. Tremores e apalos rumoraram por toda a Terra. Algum grande mal foi conjurado na arcana fortaleza dos Conchuradores. Conchuradores desonestos desenterraram a mesma relíquia amaldiçoada que permitiu que o escuridão entrasse nas Skylands séculos atrás. O motor da fenda negra subiu de nível. Caraca, já upei, hein? Ih, rapaz, muito bom. Isso que é bom de estar level baixo, tá ligado? Qualquer coisinha já te dá um level. Ó, de novo, ó. Ih, rapaz, caí. Agora não foi muito legal, não. Eu já tô level 3. Ótimo. Tornado. Comidinhas. Os Conchuradores precisavam ser detidos antes que pudessem usar seu poder para despertar o escuridão. Faz o caminho para a citadela e se tornou traiçoeiro. O perigo brotou das sombras. Das sombras. E agora, no extreme. Opa, achei o barril. Vamos lá. Tesouro. Caraca, o novo golpe do Donkey Kong. Novo poder desbloqueado. Chamou o Diddy. Eu quero ver. É, mas não apareceu o poder. Bom, mas enfim, eu tenho mais um poder para comprar agora para o Donkey Kong, que é muito legal, né? É, 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 é. Tá, beleza. Vamos prosseguir. Isso aqui vai ser ótimo para upar a Elfa. Tem que cuidar para não... Para não jogar esse bicho para fora da zona. Eles me dão muito dano, cara. Subiu de nível. Justo o que eu precisava. Ai, ó. Ih, rapaz. Perdi a XP lá também. Não peguei. Ó. Level 5 já. Os conjuradores estavam extraindo magia do motor da Fenda Negra, alimentando o poder ao escuro. Tem um curador, um curandeiro ali. Preciso ir atrás do curandeiro, senão nunca vou vencer nenhum. Aquele conjurador verde está curando os vilões. Pegue ele primeiro. Eu vi. Salsicha. Mas olha só, mas olha que eu vou comprar cá porque eu sou rico. Eu vou comprar cá porque eu sou rico. E, ó meu Deus, nossa. Que chapéu é esse? O que ele dá? Eu quero vida máxima. 60 de vida máxima é ótimo comparado com o HP ridículo que eu tenho. Claro. Fadas mercenários ruins. Vamos lá. E, ó. Vamos lá, que eu vou subir de nível de novo. Não, não subi não. Faltou bem pouquinho. Que lixo. Espera girar o bagulho. Vendo girafas, gira, gira, girafas. Agora vai. Olá, amiguinho. Os Skylanders lutaram e enfrentaram o perigo correndo para a entrada da fortaleza dos conjuradores. Segue o verde primeiro, Skylander. Ele está curando todo mundo. Eu sei. Relaxa. Subiu de nível. Ih, rapaz. Caiu ali. Agora vamos derrubar esse aqui. Porque esse aqui está me enchendo o saco também. Morreu. Toma, metralhadora. Nossa, morreu. Caraca. Level 6 já. Muito bom. Segue o baile. Mas então, sem aviso, os Skylanders começaram a tremer. E uma onda de medo arrebatou a terra conforme a grande e terrível sombra surgia da fortaleza. Deu uma tremidinha básica ali no meu... Sempre ouvi dizer que foram os anciões que soltaram o escuridão nas Skylands. Mas nunca soube nada sobre este motor da fenda negra. Mesmo assim, não sabemos como conseguiram derrotá-lo no final. Temos que continuar procurando, Skylander. Talvez um dos outros tenha encontrado algo útil. Não, ali é uma missão aérea. Nem vê, hein? Ei, Skylander, veja isso. Não, não vou ver nada, não. Não. Tem uma criança aqui. Nunca tem tantos livros em um lugar só. É, por isso que se chama Biblioteca, né, filha? A função desse lugar é armazenar livros. Não sei se tu sabia, né? Essa aí ficou de graça, né? Mas a próxima... A próxima pode ser que seja cobrada aí, né? Esses conhecimentos aí gratuitos que eu tenho dado para vocês. Ih, rapaz. Toma cuidado aqui. Ele vai querer ajuda, né? Claro, passei na frente. Ai, que pena que eu não tenho veículo aéreo, né? Melhor convocar um veículo aéreo se você quiser dar uma olhada. Infelizmente eu não tenho. Certo. Volte com o veículo aéreo quando estiver preparado. Não, quando eu encontrar um para comprar, né? Porque no Brasil não tem para vender. Você deveria falar com o Flynn. Ele pode arrumar algo útil. Ei, é possível. Bom, o dele não tem símbolo nenhum. Então talvez o Flynn seja questão da história mesmo. Porque se for agora veículo aquático, que sempre tem isso, né? Tem uma parte aquática e uma parte aérea. Tudo para dizer, você não tem, você não tem. Você votaria. Vamos abrir isso aqui primeiro. Que vai ser ótimo para upar a elfa. Vamos lá. Ah, só dinheiro? Só isso? E nesse livrinho aqui? Dá para entrar? É, acho que vai, né? Vai sim, né? O que eu estou pensando para essa história é um tipo de fábula sobre os perigos do exagero. Talvez o herói descubra uma sala secreta cheia de tesouros. E não qualquer tesouro, mas uma verdadeira cornocópia de moedas e dinheiro. Cornocópia. Quando o coletam, chega uma metáfora em forma de uma bola esmagadora de copiça. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quando eu pego o dinheiro, então vem os negócios. Oh, riqueza distilada. Meu Deus. Corre. Está pegando fogo, bicho. Oh, riqueza distilada. Ai, meu Deus. Caraca, corre. E se não está todo mundo ferrado. O bicho quer me pegar. Mas eu não posso deixar, não. O que é isso aqui? Mais uma pedra dos desejos. Então você sabe. O herói escapa. Um pouco mais rico. Um pouco mais sábio. Agora a goroleta. Mas olha só, mas olha só a roleta. Oh, meu Deus. Está vindo o troço. Mas parou. O que isso aqui dá? Não, não quero. Prefiro meu HP extra. Nossa. Ali do lado do microfone. Escapar aqui? Isso mesmo. Tá, vamos embora então. E vamos falar com o Flynn. Flynn, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Se bem que aqui tem mais grana primeiro. Calma aí. Preciso de toda a grana possível pra poder dar os upgrade. Ih, rapaz, caí. Bananinha. Dane, bananinha. No caldeirão. Opa, e aí? Parece que esse aqui fala sobre como o núcleo de luz foi feito para dar uma surra no escuridão. Hum, esse parece importante. Deve ter mais lá dentro, mas não estou com muita pressa para abrir, se é que me entende. Porque é meio amaldiçoado. Mas pode ir em frente. Ah, claro. É, pode ir em frente, né? Comigo tudo certo, né? Ah, fim covarde. A batalha contra o escuridão quase foi perdida, porque as Skylands estavam sob o terrível controle dele. Mas havia uma chance. Um dispositivo mágico construído pelos anciões para combater o escuridão. Era o chamado núcleo de luz. Hum, núcleo de luz. Mas encontrar sua localização seria a missão mais perigosa de todas. Uuuuh. Opa, tem um caminhozinho aqui. Ah, bate nos bichos. Olha só, a gente sempre acha uns bagulhos interessantes. Vamos ganhar um extra aí para apagar o leite das crianças, né? O escuridão sabia que o núcleo de luz seria o seu fim. E então ele atacou. Ah, ele quer bloquear o caminho, né? Esse desgraçado. Despedaçou montanhas e pontes com um desdém casual. Desdém casual. Quem é que usa essa frase? Na moral, desdém casual é muito podre. Metáfora ruim. Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui em cima, né? A raiva do escuridão sacudia a terra e consumia tudo. Ele sabia que, para seu poder crescer, o núcleo de luz deveria continuar oculto. É, blá, 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 núcleo de luz, blá, 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 blá. Morreu tudo. Mas eu continuo minha missão, brother. Oh, brother. Level 7 já. Ai, rapaz. Ai. Senta que lá vem história. O que é que tem pra cá? Opa, um baú. É bom explorar, né, meninos? Um novo poder para um bicho que eu não sei qual é. Deep Dive Gilbranch. Meu Deus. Ah, não, obrigado. Vá, vamos nessa. Tá tudo certo, por enquanto, amigos. Uh. Ó, os curandeiros. Uh, ele já narrou a minha vitória. Vocês viram, né? Montes de experiência e tesouros. Ouviu o que ele disse? Eles cairiam. Quer dizer que tu tá ferrado, meu irmão. Perdeu, playboy. Não adianta jogar essa bola aí de neve aí. Ah, bola de neve. Ah. Bata o Tuto. Mas eu não desisti. Aí eu venço. Porque é assim que funciona. Quem acredita sempre alcança. Ó, dá pra pular em cima e dá um dano legal. Tu não conseguiu curar tempo, né, seu desgraceiro? Vou te pegar. Apenas para ser detido pelos bravos Skylanders. Skylanders. Do elemento poder. São mais fortes nessa zona. Claro que não existe elemento poder. Sim, os meus são elemento poder. Porque eles são super poderosos. Olha, banalã. É verdade, bananinha. É verdade. Nossa, ninguém manja dessa referência aqui de Laszlo. Uh. E então, após uma longa jornada, a cidadela perdida dos mestres do portal foi alcançada. A pureza radiante do núcleo de luz foi finalmente encontrada. Mas, à distância, o escuridão se enfurecia. Ele sempre vai se enfurecer, óbvio. Nossa, parece que o escuridão quase dominou as Skylands antigamente, até que eles usaram o confiável núcleo de luz. Mas parou logo antes da parte boa. Eu preciso descobrir o que aconteceu depois. Compre o livro 3. Se o que a Mags encontrou tenha mais informações. Não, a Mags encontrou uma missão da água. Eu falei, olha a sacanagem. Uh, que legal, hein? Uma fechadura eletrônica. Tá, vamos lá. Calma aí. Tá, beleza. Preciso passar aqui. E apertar esses botões aqui para desligar os ventiladores, né? Tem mais um. Preciso desligar. Ai, ai. Calma. Isso, vai devagar, amiguinho. Isso, desliguei todos. Agora pega aqui. Pega aqui. E pega o último lá. E depois é só girar a chave. É tranquilo, cara. Ai, 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 ai. Nossa, eu tomo mais eletricidade aí, que é louca, né? Ai, tudo legal. Vamos lá. Girando a chave. Ignição. Ligar motor. Três paíscas adquiridas. Fechadura elétrica. Uh, que legal, hein, cara? Girando e rodando. Prêmios. Uma bola. Bolinha. Hum, bolinha. Coloca esse tesouro lendário da academia para descobrir o que ele pode fazer. Ok. Uma bola de praia, um tesouro lendário. É, na minha época, tesouros lendários eram diferentes, né? Mas, quem sou eu para criticar? Eu sou só um simples Skylander. Ui, tu pode fazer os upgrades, né? Deixa eu só empurrar isso aqui. Pegar as graninhas. Eu já olho, calma aí. Calma aí que eu vou falar com a mulherzinha primeiro. Ah, adagas pontudas. Para o meu amiguinho. Aqui. Adagas pontudas, show. E o resto eu não tenho mais dinheiro, né? Claro que não. Bom, tudo bem. Fala das mercenárias. Agora, meus adagas dão mais dano. Que tal uma partida de Skystones Overdrive Skylander? Encontrei esse velho livro sobre estratégias de Skystones. Estou doida para testar. Estive pesquisando estratégias de Skystones ao longo dos séculos nessa biblioteca. Que tal uma partida? Hum, claro. Por que não? Vamos lá. Vamos jogar. Vamos ver se eu ganho essa. Tá, se eu começo, então? Vamos lá. Eu invoco o Mago Negro. Au. Vez do oponente. Uh, um guardião de energia. Sua vez. Minha vez. Vamos lá. Tá. Ganhei. Por enquanto. Tá. Três de ataque. Estão se destruindo. Vamos lá. Overdrive pronto. Overdrive pronto. Vamos lá. Barrel Blaster. Vamos lá, Barrel Blaster. Eu invoco você. Aiô. Overdrive pronto. O dele é ruim. O meu é melhor. Causão de dano a dois personagens adversários. Hum. Essa foi interessante. E eu vou ganhar ainda. Sua vez. Vamos ver. Pode ser. Isso aí. Meteorologist. Dezoito. Trinta e três a dezoito. Moda o que tu tem de melhor. Nossa. Quanto HP. Mas desse aí eu ganho. Esté. Toma na cabeça. E agora nos pontos de vida. Vez do oponente. Nossa. Que HP absurdo. Vamos lá. Overdrive. Curar meu HP de novo. Apelaçãozinha show. A gente vai ganhar, cara. Ele vai jogar o dele, né? Que causão de dano. Isso vai ser perigoso. Nossa. Por cada carta que ele tem em jogo. Ele vai destruir e vai conseguir me atacar direto. Tá certo. Vamos jogar esse. Que tem vantagem. Toma de acho. Vamos lá. Vez dele. Trinta e dois a seis. Trinta e dois a seis. Meu Deus. Acertou diretamente. Nossa. Esse aqui é muito bom. Só mais dois. Só mais dois e eu encerro. Vez do oponente. E aí? Vai arregar. Causa de dois danos a todos os inimigos. Que apelo. Tá, mas tá vivo ainda. Ganhei aí, cara. Ó. Overdrive. Todas as pedras amigáveis em um. E agora a gente vence. Pronto. GG. Sou muito melhor. Que carta eu ganhei? Curo o dono em dez. Uh, legal. Sim. Vou botar no baralho. É, talvez a próxima tu ganhe, filha. Mas eu acho que não, hein. Parece que o jogo virou uma mesmo. É, tu quer me explicar uma coisa que eu não posso fazer. Não sei se vai nos ajudar muito, mas é legal de ler. É tudo sobre um monstro maligno chamado Hydra. Eu ouvi falar dele. Hydra. Hail Hydra. Bom, parece que ele costumava ser um bicho de estimação de mestres do Portal das Trevas. Consegue imaginar isso? É como tentar criar um texugo com raiva. Não é uma boa ideia. Parece que vai precisar de um veículo marinho para ler isso. Eu não tenho. Sinto muito, minha filha. Eu sei. Para de esfregar na minha cara. Ah, ali está a corrida mesmo. Pode crer. Eu vou falar com ele. Relaxa. Mas antes, quero ver uma coisa. Haha. Eu sabia. Uh, que legal. Que capacete é esse? Não, capacete de enfermeira. Nenê, 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 nenê. Aqui é cabra macho. Aqui é sujeito homem. Oxente. Arretado. Vamos lá. E aí, gordão? É esse que a gente precisa. Eu não li muito, mas ele fala sobre usar o núcleo de luz para enfrentar o escuridão. Talvez seja esse. Com certeza é esse. Vamos lá. Bem, com o terrestre, lá vamos nós. As forças do bem descobriram a localização escondida do núcleo de luz. Mas logo perceberam que os anciões nunca chegaram a completar esta grande máquina. Um segredo que havia sido esquecido até este dia. Mas, com o escuridão se aproximando para o golpe final, eles não tinham escolha. Eles iriam energizar o núcleo e arriscar tudo em uma batalha final. E eles esperavam que até mesmo um núcleo de luz incompleto pudesse ser o suficiente para deter o escuridão. O Skylander entrou em ação. Só havia uma chance. Hum, interessante. Derrote o escuridão. Que não iriam funcionar, porque ele é um trouxa. O Skylander venceria todas as armadilhas do escuridão. Porque a luz estava a seu lado. E contra a luz, nada pode vencer. A escuridão nunca vencerá a luz. É uma regra. Né, seu palhaço? Hum. Esse teu caminhozinho aí... Coisa lixo. Hum. Pode vir. Seu poder sombrio queimou o céu, rompendo pela terra. Vai embora. Mas credo. Mas credo. Meu veículo é muito melhor, tá ligado? Muito melhor. Tipo Angry Birds. Ó. Nada a ver, tá ligado? O que que é? Ele fica mandando esses... Esses bagulhos aqui atrás de mim. Se eu não for afastando eles, eles me pegam. Cuidado com a cuca. Vou te pegar. Cuidado com a cuca. Cuca te pega. Te pega, Davi. Te pega, Davi. Lá. Cuca vai te pegar. Nossa, tô conseguindo muito dinheiro pra... Pra atunar o meu... O meu carrinho. As meninas lá do baile... Ai, ai, ai. Agora tá doendo. Mas com um carrinho, ele foi recuando, até que estava ao alcance do núcleo. E então, sua luz muriosa encheu o céu. Com o núcleo de luz o aguando, ele foi forçado a fugir e se esconder nas partes mais profundas e sombrias das Skylands novamente. Mas por quanto tempo, um dia ele voltará para sua vingança, para destruir o escuridão de uma vez por todas. O segredo para completar o núcleo de luz e liberar seu verdadeiro poder deve ser encontrado. Esse será o trabalho da minha vida. Uuuuuh! A Biblioteca dos Conjuradores. Derrote e escuridão. Concluído. Mestre do Portal, nível 5. Subiu de rank. Escolha um poder. Peste de engrenagem. Ouro na corrida. Quero ouro. Muito ouro, muito ouro. Nossa! E tem isso? Le Fussbottom! De quem me chamou? Akali tem razão. Você precisa procurar o autor desse livro. Se alguém vivo sabe como completar o núcleo, é Pumphrey Le Fussbottom. Bom, o que estamos esperando? Vamos encontrar esse sujeito do nome estranho e transformar esse núcleo de luz na arma mais incrível da história! Boa! 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 Aquele é a Tessa! Ela não devia estar tentando voar por aqui, é perigoso demais! Com sorte, o pássaro amorteceu a queda. Uau! Esse parecia um pouso bem forçado. É melhor dar uma olhada na Tessa, Skylander. Preciso examinar o livro que pegamos da Biblioteca dos Conjuradores, atrás de pistas sobre o paradeiro do Pumphrey. Saudades da Tessa, cara. Caraca, foi uma personagem muito importante no Skylander Swap Force. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Skylander Super Chargers. Jogo aí exclusivo. Não era exclusivo nada, né? Por que eu estou falando de exclusivo? Jogo aí nessa versão para Nintendo U. Se curtiram, deixem um gostei. Se gostaram, dá mais adições favoritas. Se são novos no canal, curta o Netflix Play e se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!